Famílias em situação de extrema pobreza vão receber auxílio financeiro do governo do Estado. O benefício faz parte do programa de transferência de renda temporária da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. O valor do auxílio será de R$ 200,00 mensais. Famílias que têm renda per capita de R$ 89,00 irão receber o valor durante três meses. A seleção das famílias contempladas tem como base o cadastro até abril deste ano no programa do governo federal Bolsa Família. Mas o auxílio não estará acumulado no cartão do Bolsa Família. Para receber o benefício, as pessoas terão que abrir outra conta. Ao todo, 48 mil famílias serão beneficiadas aqui em Rondônia. Conforme Luana Rocha, Secretária de Assistência e do Desenvolvimento Social de Rondônia, para abrir essa nova conta, os beneficiários deverão entrar no site do governo a partir do dia 15 deste mês para habilitar o auxílio. Depois de habilitado, o CEAS entrará em contato com o beneficiário e somente depois de 15 dias é que a Caixa Econômica Federal irá liberar os lotes do auxílio. Todo o procedimento será feito online para evitar as aglomerações. Segunda-feira, eles vão se habilitar a entrar no site do governo do estado de Rondônia e se habilitar para receber o recurso. Posteriormente, a gente vai lançar as datas de recebimento junto à Caixa Econômica, para que ele possa ir lá, fazer a complementação dos dados dele no aplicativo da Caixa e receber o recurso diretamente na conta dele. Não vai ter problema nenhum para ele receber o recurso. E vai ser gerado um QR Code se ele quiser sacar na boca do Caixa. Essa foi a maneira que o governo do estado encontrou para ajudar famílias em vulnerabilidade social e econômica de Rondônia, por causa da crise causada pela pandemia do novo coronavírus. E nós vimos que a melhor forma de se fazer isso, e criou-se um nome para isso, que é o programa Amparo, a melhor forma de se fazer isso seria através de repasse de recursos. Não a entrega da cesta básica em si, como principal programa, mas na verdade o repasse de recursos para a nossa população em situação de vulnerabilidade social e econômica. O recurso para o pagamento do benefício é do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, que disponibilizou 37 milhões de reais para o programa. Olha, para aqueles que andavam reclamando aí que a CEAS não estava trabalhando, a primeira dama, está aí o resultado, estavam planejando, estavam procurando fazer um trabalho para poder ter resultados positivos. E agora, finalmente, a gente está vendo aí uma ajuda importante para quem muito precisa aqui no estado. Está de parabéns o governador do estado, está de parabéns também a primeira dama, a dona Luana. E agora, vamos lá.